Opiniões impopulares que eu tenho sobre futebol Bom, eu tava pensando que tipo de vídeo eu posso fazer que é diferente E eu pensei em um tipo de vídeo Eu vou tentar trazer aqui uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas Vou tentar trazer no canal um vídeo que eu fale uma opinião impopular minha no futebol E aqui eu vou trazer uma opinião impopular minha Que eu não sei se é impopular na verdade, porque eu posso descobrir que ela é popular até Mas bom, deixa seu like, se inscreva no canal e seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado O Corinthians de 2015 era Cássio, Fagner, Gil, Felipe, Wendel É Wendel? Começou com o Fabio Santos e depois foi Wendel Ralf, Elias, Renato Augusto, Jadson, Malcom e Wagner Love Esse foi o time base e campeão brasileiro Bom, o meio de campo formado por Ralf e a sustentação da defesa Elias e Renato Augusto, os dois homens do meio Jadson, que era o armador do time na direita e Malcom na esquerda O Wagner Love de central Era essa a formação base E a minha opinião era O Cantilho nesse time jogaria muita bola O Cantilho num time organizado do Corinthians jogaria muita bola O Cantilho jogou no Corinthians o tempo todo numa função errada E a função para o Cantilho jogar era a função do Renato Augusto O Cantilho tinha que jogar como o Renato Augusto no time de 2015 No qual, quem tinha responsabilidade defensiva? O Ralf e o Elias ajudavam Todo o sistema ajudava, mas os principais do meio campo era Ralf e o Elias ali fazendo o famoso box-to-box E voltando Quem tinha que pisar na área? O Elias Quem armava o jogo do Corinthians? O Jadson Quem era a velocidade? O escape do time do Corinthians? Era o Malcom O Renato Augusto tinha a função de distribuição de jogo De controle de bola De organização de meio campo Mas não era o homem para armar, não Não era o homem para marcar, não Era o cérebro do time E esse jogador seria Victor Cantilho Victor Cantilho seria esse jogador Um jogador pensante do meio campo do Corinthians Sem a obrigação de armar E sem a obrigação de defender Então assim, o Cantilho vem para uma reformulação no Corinthians Na qual não dá certo no primeiro momento E aí acabou o Cantilho Porque é tentado ele de primeiro volante Ele não é primeiro volante Pela marcação dele não ser tão exuberante Ele não é um segundo homem de meio campo Porque ele não é o volante que vai pisar na área O volante que vai, o volante que volta Ele não é esse cara Ele é o cara de organização do meio campo E ele também não é um meio armador Então a função para o Cantilho, na minha opinião Era uma função parecida, semelhante Ao que o Renato Augusto fazia em 2015 Essa é a minha opinião impopular Gostaria de saber se você concorda comigo ou não Comenta aí embaixo, por favor Deixa seu like, se inscreva no canal Valeu demais, pessoal Tamo junto